Olá pessoal, vamos para mais uma dica aqui e essa é uma dica que pode ser, é uma dica de vinho, mas pode ser até uma dica de segurança, hein? Que eu quero mostrar para vocês, quero contar para vocês como abrir um espumante sem estourar, sem ter perigo, sem você machucar ninguém, tá? Você já deve ter visto aí alguns vídeos na internet onde as pessoas até sofrem acidentes com os espumantes. Então, eu vou te contar como fazer isso com segurança. Primeiro, é importante você saber que o espumante tem muita pressão dentro, tá? Ele tem 7, 8 vezes a pressão da atmosfera que a gente está aqui, então é realmente muito forte, então cuidado sempre. Por isso é que os espumantes vêm com uma rolha maior e sempre com uma proteção em cima que a gente chama de gaiola. Então, o que você vai fazer? Você vai sempre segurar a gaiola, tá? E você vai abrir, ela tem uma lateralzinha onde você solta, você desparafusa ela. E agora eu vou te dar uma dica importante. Primeiro, antes da dica, sempre segure a rolha o tempo todo, tá bom? E aí, normalmente as pessoas puxam a rolha para cima. Isso pode, você pode não controlar, pode ser que você não consiga segurar. A minha dica é que você segure a rolha com uma mão, com a mão, e você vai pegar a sua mão mais forte, a mão, se você escreve com a direita, você vai pegar a mão direita e vai colocar na base da garrafa. Se você escreve com a esquerda, você vai fazer o contrário, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer, você vai segurar a rolha e você vai girar a base da garrafa. E aí você vai sentir que a rolha vai começar a subir. E você vai soltando ela devagarinho. Quanto menos, olha gente, olha o segredo, quanto menos barulho fizer, melhor. Não deixa estourar não, ó. Tá vendo? Escutou o barulhinho aqui? Esse barulhinho aqui, quanto mais baixo for, melhor. Porque você preserva as bolinhas que estão dentro do seu espumante. E agora, para terminar, uma dica final. Se você não quiser que a sua taça, quando você for servir o espumante na taça, que ele transborde, espume para todo lado, é uma coisa muito simples. É só você deixá-la um pouquinho deitada. Inclina a sua taça um pouquinho e na hora de servir, você vai ter aí menos espuma subindo pela taça. Pronto, agora você já pode fazer a sua festa aí com segurança. Semana que vem a gente volta com mais dicas por aqui. Valeu, pessoal!